Salve, salve rapaziada! Eu sou o Lucas Moraes, começando pra vocês mais um vídeo aqui no canal, tropa. Bom, molecada, já chegamos aqui no lago, onde eu falei pra vocês que foi visto, né, algumas vezes a cobra da Blackstone, né, a famosa anaconda da Blackstone. Então a gente tá aqui, ó, o lago que é bem aqui atrás. Tem duas pessoas ali pescando, né, mano? E eles falaram também, mano, que já viu aí a cobra. Eu vou colocar um trecho do vídeo daqui a pouco pra vocês verem, tá aí eu conversando com eles, aí vocês veem que bagulho louco, mano. Então é comum, né, eles falaram que é comum aqui, sempre tá vendo essa cobra passando pra lá, passando pra cá. Só que eles falaram que não é sempre, mano, ó, aqui tá o lago, ó, não vou chegar ali agora que eles tão pescando, não quero atrapalhar. Ó, o lago, ó. Então, o que que eu falei pro Eduardo? Mano, o que que vocês acham que dá pra nós fazer, viu? Tentar achar um, comprar, sei lá, uma cabeça de boi e vim aqui um dia, mano, jogar ali pra ver e ficar só um dano pra ver se aparece essa cobra, mano. Imagina só. Mano, no dia que a gente veio gravar aqui, que a gente veio gravar aqui a temporada da... O que que é? Da temporada? Eu sempre esqueço. É, sobrevivência. O teste de sobrevivência, mano. Eu e o Jão tava pescando aqui, entendeu? Aí a gente veio um bagulho vindo pro baixo da água assim, mano, assustou. Aí a gente falou, mano, será que não é cobra? Então a gente tava procurando, né, procurando, procurando saber. Aí a gente lembrou, né, mano, falou, porra, velho, esse cara tá falando direto lá que tava vendo na Blackstone, né, a cobra. E a Blackstone, mano, fica bem aqui, moleque, olha, bem depois dessa, desse desmonte de cana aqui. E a gente tá bem aqui no lago, no fundo da fazenda. E o mais interessante que, tipo assim, a gente não sabe, né, mano? Você pode ter uma ou duas ou três, eu não sei se é uma família de cobra aqui. Mas o mais interessante, né, mano, porque, tipo assim, o Bruno já viu a cobra lá já, na Blackstone. E aquele dia aconteceu essa situação, né, com a gente, comigo e com o Jão, que a gente ficou com medo, mano. A gente se assustou, mas a gente nem tinha bolado uma coisa com a outra, que podia ser a cobra, né, da fazenda Blackstone, que fica aqui do lado. Pode ser a mesma? Pode. Mas, às vezes, não pode ser também. Pode ser outra já também. É, que é longe, mano, assim, a gente fala assim, é, do outro lado aqui, só com a cobra, não vai, sei lá, né, eu não sei, não entendo, né? Vai ser uma muda, mano, de um lugar pro outro. Mas, será que não é só lugar úmido, não? Porque, falei, mano, você tá ligado, ó, é uma seca do caramba ali, mano, sabe quem entra no meio da cana? Jacaré, eu sei. Jacaré, eu sei que ele vai longe. Né, que ele tem acreditado ainda, já que ele nada na água, e não sei o que ele também anda, tá ligado? É. Então, agora a cobra, mano, já não sei, tropa. Então, pode ser o quê? Pode ser a mesma? Pode. Pode ser outra? Também pode. Então, aqui, ó, já um lagão, ó. Nossa. Ó, e o povo desce aqui, viado, ó. Viado, só fica a cabecinha pra frente. É, tem, nossa, mano, ó. Ó, e aqui é um, tá ligado, ó, um mata caído, não sei se é alguém que desceu, ou é. É, é verdade, mano, pode ser também. Mano, que bagulho sinistro, mano. Então, ó, na vaixada. Vamos descer pra ver, mano? Vamos. Topa ou não? Então, já que você tá com o bagulho, vai lá na frente. Já que você tá com esse negócio aí, cabalete. Mano, vamos entrar aqui, ó, que tem um rastro aqui, moleque. Pode ser alguém que desceu, ou pode ser... Olha isso, capivara? Ou pode ser a cobra que desceu aqui também, tropa. Como é que tá aí, Du? Você dá um tiro nela aí. Nossa senhora. Valeu. Cai pra dentro? Olha o lag que é, tropa, ó. Olha o lag que é. Veja, mano. Isso é verdade mesmo, eu que já vi ela, mano. Eu tô com a cabeça aí pra fora. É, tem que estar esperto, tem que dar a perna. Eita porra, Duarte. Pera aí pra ele, fácil, fácil. Tá descendo aqui, mano. Ai, caralho. Tá porra, isso aqui vai passando pra baixo, Duarte. Ai, olha aqui. Você é louco, mano. Vai, mete o pé, mete o pé. Pô, viado. Caralho, mano. O bagulho vai descendo pra baixo ali, pra dentro da água. Então, o que vocês acham? Ela tá ali ou não tá? Hã? Rapaz do céu, é só que sinistro. Pode ser que ela entra aqui, ó. Afunda aí pra baixo, moleque. Porque olha o tamanho dessa represa. E olha o jeito que tá, ó. Do jeito que ela gosta. É o jeito que não. Hã? É o jeito que elas gostam, filho. O jeito que a cobra gosta. É louco, mano. O cara falou que tem cobra aí, ou não tem? Tem. Tem, né? O irmão dele, irmão? É. O irmão, né? Acho que o irmão dele viu a cobra aí dentro. Rapaz, tô falando. Rapaz, tô falando que eu sei que aquele grão tava fazendo o teste de sobrevivência. Tava eu e o João pescando aqui, ó. Você assistiu o vídeo? Já, assisti. Então, você viu que a cobra tava vindo pro barro assim, ó? Eu vi que você correu. Eu corri, meti o pé, filho. Basicamente, é aqui onde mora a anaconda, mano. Você é louco, a suculha. Olha ali um bagulho no meio ali, ó. Fala, o que que é? Olha lá, tropa, ó. Não sei se que entende. Fala pra nós o que que é aí. Olha lá. Oxe, é louco, hein. Quer ver? Você vê as ondas no meio da água ali, as ondinhas, né? É, então. Isso mesmo, olha lá, olha lá. Será que é peixe? Tomara que seja peixe, né? Peixe, peixe. Se for a braba, hein? Se Deus eu li. Olha, mano. Olha o tamanho dessas tabutas. Deve ter mais de um aí, gordinão. Tem. O que que o tiozinho falou? Eu acho que eu consegui gravar um pedacinho desse falando. O que ele falou que tem um casal, né? Aqui? Ah, se é louco. Tá, porque assim, sempre onde tem uma, tem que ter a outra, né? Tem que ter a outra. É difícil ter uma só, né? Tem mil machos, né? Credo. Mano, eu falava cedo. Rapaz, você tá doido. Aí, se tem um e tem a outra, tem família, velho? É, tem um monte pra dentro aí. Deus o livre, mano. Rapaz, do céu. Porque se tiver um casal, vai criando também, vai criando. É, então, vai se reproduzindo, né, mano? O senhor terá ter contato com alguém aqui pra ver se ela não atacou algum bezerro, não atacou nenhuma criação, entendeu? Então, eu digo que esses lados aqui é só cana, mano. Só tem cana. Só pasta. Ó, o único gato que vai ter é ir pra cima agora da fazenda Blackstone, que é do outro lado ali. Mano, e sabe o que uma coisa me chama a atenção, mano? Porque é comum a água tá meio gordurosa assim, né? Ah, tá vendo? Ela meio branqueada, é comum. O que que você me fala? Não sei se você que entende, entendedor. Eu ajudo isso aqui, ó, do lodo aqui, ó. Às vezes é o lodo que junta, porque é água parada, né? Ela fica essa gordura aí. Essa gordurinha é meia por cima. Olha, mano, que louco, né? Sinistro, vai lá. É normal isso, ó. E aquele bagulho lá, mano, ó, frago, frago. Vamos ver se eu vou pegar aqui, ó, não é? Aqui, aqui, ó. Olha aqui na cama, você vai ver aqui, Eduardo. Ó, bem aqui, ó, frago, ó. É minha vida. Ai, 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 ai. O que que é aquilo lá, tropa? Olha lá, mano. Oxente. Eu não tô conseguindo mais puxar azul, mano. Vamos ver. Não tô conseguindo mais, tropa. Olha, bem aqui, ó, frago, ó. Olha lá, ó. Rapaz, sai fora. Que louco, mano. Que louco. Olha, aqui mesmo a cara dela se cair, hein? Mano, vamos fazer o seguinte, né? Próximo hora que a gente vir, a gente vai vir no Twitter, então, de filmar aí ela ou... Ela vem mais pra falar também. É, mais pra falar. Vamos trazer alguma carne, mano. Vamos deixar aí. Hoje tá só de... De tucaia, vendo a bichona. Vê se aparece. Porque aquele que eu tava gravando com o João, mano, a outra vez que eu vi, acho que você também tava. Porque ela passou lá no cantinho, ó. Ah, e tu passou lá perto dessa boa. É, ela não tava gravando lá, não. Você tava só... Tinha só chegado daqui, ela passou lá no aquele canto lá, assim, ó. Bum. Aí eu falei, tá, pique, deve ser. Então, aí da outra vez que o João veio, quando eu tava gravando, mas até pareceu na filmagem um pedaço lá. É doido. Você chegou até a correr, hein? Eu quase meti o pé, já veio um gás do cacete, você é louco. Então é isso, mercado. Por enquanto é isso. Vamos em busca aí depois, nos próximos vídeos, né? No busco da Anaconda. Eu não sei, tropa. Eu não posso falar pra vocês que é a mesma cobra da Blackstone, porque eu não tenho certeza, né? Não tenho como afirmar isso. Que é bem perto, ué. A fazenda é bem perto. Olha lá, ó, de novo, ó. Mexeu lá de novo, Rodo. Mexeu de novo. Oi. Nossa, pegou certinho agora, mano. Pegou certinho. Olha aqui, olha aqui na câmera. Olha aqui. Pô, é mesmo. Sai fora. Então eu não posso afirmar pra vocês que é a mesma da Blackstone, tropa. Mas é isso. Assim, qualquer novidade, a gente vai estar vindo aqui, a gente vai estar filmando pra vocês. Se um dia a gente conseguir encontrar e filmar certinho, a gente vai trazer o vídeo pra vocês aí com exclusividade e mostrar a primeira mão. Fechou? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Deixa muito like, se inscreva no canal. E fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.